Nesse exato momento, estamos evacuando a casa! Estamos evacuando a casa! Pega fogo! Pega fogo! Pega fogo! Estamos evacuando a casa, a água está já na metade da casa. Não escandaliza, porque tudo é propósito. Não vai ser preciso sair não. Acho que não vai ir. Vou dormir na casa do meu irmão hoje. Nossa, vai o banheiro. O que acontece com essa data? Vamos! Ahul! Não! Agora não! Não dá pra ver nada! Meu irmão! Calma e feminino! Nossa! Acabou com tudo! Tá que nem o Titanic isso aqui, mano. Misericórdia, mano. Ó, mano, vai dar um estrago muito grande de valor. Olha aí onde a água tá, mano. Vou mostrar esse vídeo pra uma mulher. Fala, ó. A água inundou. Agora vai parar. Agora você precisa sair, não. Por isso que Deus fala pra não ter os tesouros em umas coisas. Oh, verdade. Oi! Vou mijar aqui, peraí. Vem, ó. É, agora sim. Vai aqui, ó. Aí ele tira pra ter. Suquinho, ó. Suquinho, ó. É o estrago da enxurrada que teve aqui em Goiânia. Na minha casa, no centro de... No setor aeroporto. Não, né? Ah, véi, ó. Ah, não. Ah, öldem, ó. Ah, o que é a gente que tem? Ah, não tem que ter. Ah, eu sou. 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 por isso que Deus fala para não pôr o tesouro nas coisas eu só saio desta casa quando não tiver mais nada vai parar, não vai mudar mais que isso tá diminuindo já eu vou mandar para o jornal hoje vamos juntar aqui como é que a gente faz para mandar para o jornal? será que eles têm acesso? até a palavra do senhor mas é uma matéria quente é matéria quentíssima é uma matéria quentíssima está parando ali, está diminuindo se tem só uma máquina de lavar nossa gente e hoje eu limpei a casa limpei meu quarto lavei o banheiro segura aí, filma aí não derruba esse cuidado vou passar aqui para ver a profundidade para eu subir lá? quem está se chamando? filma, Ariel dá para o cálice, não deixa cair mas é uma matéria quente aí mas pera quente aí já é é porque lá na rua está lotado de água lotado, lotado o carro está passando assim e os caras assim aí o carro passa a água para dentro isso expliquei, continuando é viu, viu qual foi a sensação dessa chuva? a sensação é que eu fiquei meio alegre e meio triste ao mesmo tempo porque alegre que a gente está precisando de água por isso porque a gente foi ver a desculpa na minha casa mas a palavra do senhor disse que tudo tem que dar glória é isso, cara a água fica alegre porque estava precisando de chuva e difícil porque veio água demais nossa, caramba tudo tem que dar glória tudo é a glória tudo é a glória tudo é a glória nossa, cara, perdeu tudo por quê? 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 por quê que aconteceu isso? porque Deus viu são que nós nossos materiais são velhos aí vai dar tudo novo pra nós essa fda aí é grande tá diminuindo tá diminuindo tá diminuindo a água tá voltando ao normal Não, não, não senta não, porque ela já tá... Não, não senta não, porque ela já tá... E o violãozinho? Não, o violão tá em cima. Ó, tudo é carinho, então. É, acho que pular com cuidado. Não, o outro aqui, ó. Esse aqui vai dar uma matéria quente pra mandar pra Record. Como você vai fazer pra mandar pra Record? Vou mandar um e-mail pra ele. Só tô com a matéria quentinha, que o caso mudou, filmei tudo. Aí eles ganham por isso? Aí vão divulgar, acho, no jornal, né? Vai mostrar pra você o caso, ó. Tipo assim, vai mostrar a nós... Dentro da área, assim. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Renato... Leonardo. O homem de Deus. Ainda aqui. Vamos, 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 vamos tocar o violão pra gravar. Na idade passando lá, vamos lá. Minha calça molhou tudo. Ei, cadê meu violão? Olha, olha aí dentro. Fiquei triste com a minha bíblia. E cara, se estivesse chovendo mais 15 minutos, eu acho que você acabei de cobrir. Ainda bem que eu tirei minha bíblia, tirei meus uniformes sem a bíblia. Cama flutuando, cara, literalmente. Não, eu quero pensar como é que não vai dormir hoje à noite. Mas tem que fazer diferente. Eu vou dominar na casa do aí, não. Esse irmão tá viajando, mano. Mas tá viajando? Tá, é. Ele foi pra Rosa? Pra Minas. Ele foi pra Minas Gerais? Eu nem sabia, mano. Desculpa, viu? Olha a cara da minha prima. Ah, mas vai secando esse daqui só um... Não, vai secar. Eu não acho que foi nada hoje, filho. Não, sério, meu negócio é desanudir, ó, mano. Desanudir. Tá diminuindo a água, né? Manda mais, filho. Ah, manda mais, Deus, agora! Bicicleta ali, ó. Bicicleta do plano, filho. Oh, já tá ali, ó. Vai lá, Botempo. Dá suas últimas entrevistas aí. Já mandei, ó. Já filmou. Vou pegar o microfone aqui. O que que você tem a dizer, Leona? Sobre essa chuva? Ah, eu tenho. Essa chuva, Carlos. Não foi pra... Televisão, assim. Foi pra... Assim, vamos dizer pra... Perfil, assim, que nem a TV, né? É, vamos dizer que... Nós perdemos tudo, hein? Na verdade, muitas coisas. Um roupa, igual... Vamos ter que dormir no realeto hoje, né? E... Mas isso não vem tirar do nosso propósito, né? Que é Deus. É, buscar Deus primeiro. E as outras coisas, deixa pra lá. Nós conseguimos. Trabalha de novo. Não morremos, não... Temos nosso serviço que é digno, né? E nós vamos... Eu creio que nós vamos... Eu creio que nós vamos alcançar mais, porque... Isso era só coisas sérias. Deus tem o melhor pra nós. Tudo novo. Eu tô tremendo de frio, cara. Que? Eu tô tremendo de frio. Nossa. Pois é, Goiânia. Obrigado. Ultrapassou a marca do ano passado. Muito passado. Ultrapassou o ano passado. Ano passado. Eu acho que deu... O que tá aqui agora. Ou não? Não. 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 Tem nada a ver com o ano passado. Nem... Eu vou apasar nem bastante aqui nos pés da roupa, não. Vai parar de chover. Deixa eu me despedir. Eu sou o Carlos Eduardo da CMYM Jornal da New York Times. New York Times, né?